Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Carol Brasolim deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui na Mansão Debbie. Vocês estão acompanhando vários vídeos com a Vi, com o Bruno. Tá todo mundo aqui, a gente tá gravando vários vídeos pra vocês. Muitos vídeos muito, 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 muito divertidos. E hoje eu decidi que eu irei passar o dia inteiro assustando todo mundo da casa. Como eu vou fazer isso? Eu ainda não sei. Eu acho que logo, logo eu vou ir comprar uma máscara assustadora pra assustar a galera mais à noite. Que realmente, assim, clima noturno, ele já é mais assustador do que um dia lindo, maravilhoso desse jeito, né? Olha esse dia de sol, assim, todo mundo numa vibe super incrível. É mais difícil de assustar a galera. Mas eu tenho alguns dotes, por exemplo, ao assustar o João. É uma coisa que eu faço com frequência. Sabe? De ficar atrás da porta e tipo... Tipo isso? Ele, eu sou o craque em assustar desse jeito. A Vi, eu já pensei em uma coisa... Tem uma aranha aqui, sabe aquelas aranhas de plástico? Pensei em fazer uma coisa desse tipo. E o resto da galera, acho que eu vou deixar mais à noite pra ficar uma coisa muito mais macabra. Pra começar esse vídeo, eu já vou assustar o João. Porque depois eu quero que ele me ajude a gravar pra vocês, né? Com a máscara e tal. Então o susto dele já vai ser... Check! Logo de manhã cedo, que ele acabou de acordar e ele tá tomando banho. Por isso que eu tô falando, tá garelando desse jeito. Porque não dá pra escutar nada. Mas eu já vou posicionar a câmera lá do lado da porta. Quando ele estiver saindo da porta, já teremos o primeiro susto do dia. E antes de mais nada, galerinha, já deixa seu like. Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Com toda a galera aqui na mansão. E se inscreve nesse canal maravilhoso que a gente tá crescendo cada dia mais. Então galera, é o seguinte. Eu vou deixar a câmera posicionada aqui. Eu ouvi que ele desligou o chuveiro. Então eu vou ficar ali o tempo que precisar, né? Até se ele vestir, talalala. E o João é enrolado que ele fica no celular. Mas já vou deixar tudo pronto. E vou me esconder ali do ladinho pra assustar ele. Dois mil anos depois. Mas já tá muito feliz. Primeiro concluído. Com sucesso. Eu sabia que você tava gravando. Aí eu falei, hum, ela vai me assustar. Eu fingi um susto. Sim, com certeza. Porque eu nunca vi a vida tomar. Mas você viu, né? Você parou e olha. Ele nunca admite. Ele se assusta todo santo dia. Ele nunca admite. Eu te assusto direto. Você não admite. Vida, deixa eu te falar. Eu não me assustei. Eu só fiz assim, ó. Aham. Aí pior. Não assustou? Não, me assustei. Ontem. Ontem, três horas da manhã, eu pedi um rap. Eu tava posturado. Ele foi buscar. E eu fiquei na porta. Ele fez assim, ó. Não. Pra vir em mim. Eu falei, gente, ainda bem que eu avisei que era eu. O meu negócio é a agressão no espírito. Imagina. Imagina. E o pior é que eu não me assustei. Eu não tremi. Eu ia apanhar. Eu não fiz nada, juro. Porque tipo, todo susto, você paria a pessoa. Mano, era três horas da manhã. Ela veio assim, à noite, assim, ó. Eu só fiz assim, ó. Falei, amor. Fez mesmo. Quietão. Aí depois ele subiu a escada e falou. Gente, eu vou confessar que assim. Tomei, tomei. Vida, é o seguinte. Eu vou passar 24 horas assustando todo mundo da casa. Certamente que sim. Eu vou comprar uma máscara pra assustar a galera à noite. Pra ser uma coisa muito mais fria e macabra. E agora de manhã foi você o meu cupido. Não, né? O meu alvo. Foi o meu primeiro. Vou nem mais cagar em casa. E aí depois você me ajuda. Nessa casa aqui. Porque aí eu vou estar de máscara e eu não vou conseguir gravar. Tá bom. Aí você vai ter que me ajudar a gravar. A gente faz um bem bolado. Daqui a pouco, assim que a Vi e o Bruno acordarem, eu já vou trollar Vi também. Galera, é o seguinte. Vi e o Bruno estão lá fora. Eles acabaram de almoçar. Estão lá conversando, mexendo no celular. E aí... Tcharam! Olha o que vai entrar na cena. Eu vou pedir pro João gravar pra mim. Eu vou chegar lá. Vou jogar a aranha bem quietinha. E aí do nada eu vou gritar. Olha a aranha. Gente, impossível, impossível não se assustar. Já tomei vários sustos com essa aranha. Tipo assim, ela estar parada assim, ó. E assustar muito. Porque ela é muito real. Ela tem tipo uns pelinhos, sabe? Ó. Ela é muito, 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 muito real. Então, vamos lá. Gente, qual o vídeo que vocês vão gravar? Bode de gelo. Depois... Opa! Estou pulando na piscina lá do... O último da série. Eu tenho a piscina aqui no vídeo. Tá compreendo? Ai, ele tá no saco. O que foi dar um saco? O que foi? 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 Até quem? Até a Leila. Gabireleila, Leila. Se assustaram, meus amores? Eu assustei mais um grito de vocês. Você está gravando? 24 horas. Esse vídeo não está na lista. Esse vídeo não está na lista do dia. Óbvio, eu não coloquei na lista assim. Não ia conseguir assustar ninguém, né? Eu assustei mais um grito de vocês. O que aconteceu, mano? Legal foi eu chegando aqui, ó. Não, o problema é que eu nem vi o que era. Eu só vi uma correndo. Eu tava morrendo de medo. Eu tava morrendo de medo. Eu tava morrendo de medo que ele pegasse na boca. Não é fácil. Meu, você não sabe. Ela tava aqui, do nada ela veio e começou a cheirar. Fiquei dando risada. Falei, mano, ela ainda vai embora com essa aranha. Com mais duas pessoas assustadas com sucesso. Galera, olha o que eu acabei de comprar. Gente, olha essa máscara que tenebrosa. Eu tô muito animada. Eu adoro assustar pessoas. Eu odeio que me assustem, mas eu adoro assustar pessoas. Mas enfim, eu vou aguardar a noite. Daqui a pouco já escurece, porque essa máscara eu vou me vestir toda de preto. Gente do céu, eu tô animada pra ver a reação da galera. Então galera, é o seguinte. Já escureceu, que eu fiquei esperando. Eu coloquei agora um moletom bem grande com capuz. E aí eu vou colocar a minha máscara e o moletom grande com capuz. Eu sei que eu vou morrer de calor. Né, vida? Tá muito quente. Ele tá com calor, eu tô como? Pingando. Eu vou botar uma calça também preta pra ficar toda preta, né? Senão, não tem graça. Agora sim eu tô 100% pronta. Toda de preto. Botei a calça preta. Capuz preto. E eu não consigo respirar aqui dentro. Galera, é o seguinte. Eu já tô pronto. Pronto? Pronto, né? Porque eu sou um monstro. Monstrão? Mas você pode ser uma monstra também, vida. Eu não consigo respirar. Mas você é uma monstra. Uma monstrinha. É... A Maria tá no quarto dela. Eu quero muito assustar ela. O quê? Eu quero... Eu quero muito assustar a Maria. Por isso, o João vai chamar ela lá embaixo. Falar que a gente precisa fazer uma foto pra ela, sei lá. E aí ela já vai subir. Quando ela subir, eu estarei no banheiro dela, escondida. Desse jeitinho. Desse jeitinho lindo, maravilhoso. E aí vamos ver a reação dela. Gente, é o seguinte. Eu tô aqui no banheiro, escondida. A Maria já desceu. Eu vou esperar ela voltar. Vou esperar os passos dela. Se eu não morrer aqui dentro dessa máscara, eu vou assustar ela. Fechou? Toaça! É. Vamos! Vamos, vamos! Aida às kasih. weis windows. Eu não sei quem morreu mais, fui eu ou se foi ela, ou ela escutou o barulho, ela nem viu que eu tava de máscara, ela só saiu correndo. Gente, eu quase morri do coração, juro por Deus, ela demorou pra subir, sopou, não é de Deus essa máscara não. Desculpa, meu amor, mas é que eu tô fazendo 24 horas assustando todo mundo, eu tinha que te assustar também, né? Pode ser, tá bom. Agora eu vou falar pra baixo pra assustar o resto, ó. Gente, seguinte, agora eu não tô aqui comigo pra me acompanhar, porque eu não tô conseguindo caminhar com essa máscara, a gente vai lá no escritório assustar os meninos, viu, Carlinhos? Gente, o Carlinhos é a pessoa mais assustada que eu conheço. O Carlinhos é bom? Eu deixei isso no plano, juro, a Carol sem querer, ela já me assistiu aqui no escritório, sem querer, toda vez. Ai, ai, ai. Felipe chega, se caga. Deixa o celular, senhor. Eu joguei o fone. Eu quero dizer que ele ia derrubar a cadeira, ele foi em Jesus. Eu joguei o fone, velho, pro alto, tá assistindo o vídeo aqui. Vai ficar agora no meu 24 horas. Carlinhos até errou a edição ali, ó. Não, nem vou estar mais. Ah, vai. Ah, vai. Nossa, Carol, beleza. Valeu, Carol. Gostaram? Tá bom. O Felipe tá ali, quase que ele pula da janela. Quase que ele pula da janela. Quase que ele pula da janela. Vem que eu vou assustar a Vi e o Bruno. Vamos. Gente, é o seguinte, agora a Vi e o Bruno estão na sala, deitado, indo lá de boa, mexendo no celular e eu vou simplesmente aparecer no vidro. Tipo assim. Só que eu não vou estar fazendo essa careta porque no caso eu estarei de máscara. Mas vocês entenderam. E o Joanes vai me ajudar porque ele vai gravar de dentro pra fora pra vocês entenderem o que tá acontecendo. Descebam. 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 Descebam, descebam. Descebam. Ah, ele tá com medo, tadinho. Olha, tá com medo, amor. Ela tá, ela começou a coar, tá ligando. Ela começou o que? Acuar. Mano do céu. Ela latiu. Ela assustou, o latiu. Até a Carol. Gente, na hora que a Carol apareceu você viu a Lila começou a coar. Você é tão minha gauchinha Mas aí eu assustei com a Lila Aí eu abri o olho de um monstro O monstro das trevas Mas enfim, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Eu me diverti muito gravando esse vídeo Eu realmente assustei todos da casa A Vi e o Bruno foi até duas vezes Queria estar assustado um pouquinho mais Mas já está muito tarde E é isso, meus amores Quem está até o final, comenta a hashtag susto Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo Beijo, beijo, beijo Amo muito vocês, tchau